Agora eu vou chamar minha próxima convidada, que além de cantora e linda, é também compositora, bailarina e apaixonada por videogame. Ela foi a primeira brasileira a ter uma música exclusiva num jogo de dança francesa. Olha que chique! Vem contar tudo pra gente. Dá a luz! Pode dançar do seu jeito, se cair vai se levantar, levantar, levantar. Mete o corpo sem parar, pode dançar do seu jeito, se cair vai se levantar, chega pra virar o bem. Que linda, né? E olha só que pra completar esse sofá, pera só um pouquinho que eu já venho. Pra completar esse sofá, uma dupla que é um mimo. Também adoro eles, são meus amigos. Eles são delicados, sensíveis e muito engraçados. Adivinha quem são? Eles estão completando 25 anos de carreira e vieram aqui pra comemorar com a gente, claro. Vem pra cá, Rose e Rosinha! Foi a primeira na subida, pois é. 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 A Virada Cultural é um movimento muito rico na cidade de São Paulo, em que muitos palcos são formados, né? E nesses palcos, artistas consagradíssimos e artistas que são considerados pelo público brasileiro são vistos. E daí você passa a noite assistindo um monte de coisa, por isso que é virada, você vira à noite, né? E tem palco para tudo quanto é canto da cidade, é lindo. E neste ano, Silvio Brito estava lá. Silvio, foi o primeiro ano que você participou da Virada Cultural? Não, é a terceira vez que eu participo da Virada Cultural. Eu tive, assim, o privilégio de poder começar, foi o primeiro show no Lago do Arocho. Eu não acredito, na primeira virada? Foi a abertura da Virada. Gente, que demais! Nossa, foi muito bonito, nossa, só tenho que agradecer. E como que é? Enche de público, assim? Eu nunca participei, eu adoraria ir. Mas eu fui aí. E é o público que é, porque como o público tem várias opções, ele vai para ver a obra do artista. Do artista, porque tem muita gente em tudo quanto é palco, né? Na cidade, é lindo. Inclusive o pessoal que trabalha comigo, que faz assessoria, são muitos jovens ainda. Eles ficaram, assim, surpresos, porque pediam várias músicas que nem eles mesmos conheciam, né? Então, músicas que é que fazem parte da história de uma carreira de 45 anos. Que música eles pedem mais? Por exemplo, o Cabiluto chegou, por exemplo. Tá Todo Mundo Louco. Faró Fafá, que é uma composição do Mauro Celso, que eu também gravei. Para o Mundo Que Eu Quero Descer, Espelho Mágico, Casinha, que pedem demais. Renascer, que inclusive... Que a gente canta junto. Que a gente canta junto. Silvio, eu tô lá no povo. São muitas. Eu tô lá, olhando você no palco. Sabe o que eu queria que você cantasse um trechinho pra gente? Que eu acho que é o momento certo de falar pra nossa população. Terra dos Meus Sonhos. Você tem aí? Ah, então é uma música também que não é tocada. Cidadão também pode ser. Eu acho que são duas músicas que tem... A Terra dos Meus Sonhos é uma música muito oportuna também, né? Você sabe que é uma música também que não é muito tocada. E no entanto, todo mundo pede nos shows. Lá na Virada Cultural. Lá na Virada Cultural. Desde o início do show, o pessoal tá cantando A Terra dos Meus Sonhos e tal. Posso? Vamos embora. Você precisa conhecer a minha terra. Lá não tem guerra, nem polícia, nem ladrão. Não tem partidos de esquerda ou de direita. Todo mundo se respeita. Isso que é a Constituição. E além de tudo, tem mulheres muito lindas. Que guardam ainda no olhar a sedução. Todos trabalham e se divertem sem censura. E com fartura, pois é repartido o pão. Não tem prefeito, nem banqueiro e nem juiz. E no entanto, o povo é muito mais feliz. Felicidade só se tem quando se doa. Por isso, na minha cidade, a vida é boa. E a vida é boa quando se planta a semente. Não só na terra, mas no coração da gente. É tão lindo, tão lindo, gente.